Camila tem ceratocone e miopia. Quando tira os óculos, não enxerga nada. No dia a dia, é muito difícil. Eu tenho óculos, eu sou dependente do óculos e lentes de contato, eu não enxergo nada mesmo. Eu fui diagnosticada há uns dois anos atrás, que eu tinha que passar com um especialista em córnea, porém eu não passei ainda, eu vou fazer os exames, pra ver como que tá o avanço do meu ceratocone, que com ele vai perdendo bem a visão também, e eu sou auto-miope. Então os dois juntos atrapalha bem o meu dia a dia, a noite eu enxergo bem menos, eu tenho dificuldade com a luz, a claridade da luz, meus olhos coçam muito também, dá uma certa ardência, por isso até que eu parei com as lentes de contato, e já faz um tempo, desde os oito anos, que eu tenho miopia. Agora o ceratocone foi há dois anos atrás, que eu fui diagnosticada. Ceratocone é uma doença que pode afetar um ou ambos os olhos. Como o explica este médico oftalmologista, especialista em córneas. O ceratocone é uma doença que afeta a córnea, que fundamentalmente é essa primeira lente que dá o brilho nos olhos aqui na frente. O ceratocone promove alterações na córnea de forma progressiva, a córnea vai ficando cada vez mais curva, mais fina e mais irregular, e isso transforma a visão de forma ruim, atrapalhando muito a qualidade de vida das pessoas. Os jovens são os mais atingidos, e os indícios podem aparecer já no início da adolescência. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 150 mil brasileiros desenvolvem ceratocone todos os anos. Fundamentalmente, ceratocone afeta pessoas muito jovens, desde a terra idade, pré-adolescência, adolescência, em diante. Então, logo quando você está começando a sua carreira, está estudando, tem uma alta demanda, usa muito computador, muita tela, e qualquer doença que leve a uma piora da qualidade de visão, afeta diretamente a qualidade de vida dessas pessoas, autoestima, segurança, dificuldade para trabalhar, e traz diversos sintomas também, que atrapalham a produtividade dessa pessoa nessa fase, que é a fase mais produtiva. Entre os principais sintomas da ceratocone estão visão embaçada ou borrada e aumento da sensibilidade à luz. O principal sintoma é embaçamento visual. Inicialmente, no ceratocone, nas fases mais iniciais, a visão piora para longe, especialmente à noite, em condições de baixa iluminação. Conforme a doença vai avançando, também de dia, a visão fica ruim, os óculos param de ser efetivos, não conseguem ajudar tanto. Em estágios mais avançados, piora até mesmo a visão de perto. Ceratocone é uma doença progressiva, ou seja, ela tende a piorar com o tempo, se não for tratada adequadamente. A doença, exatamente, ela não tem uma cura, mas você tem um controle, você consegue melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa. A gente consegue tanto focar em paralisar a evolução da doença, para preservar a visão, quanto a gente consegue também melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, melhorando o formato da córnea, seja com cirurgias como o implante do anel de ferrara, ou em casos mais extremos até o transplante de córnea, e seja com alternativas mais simples, como óculos ou ainda lentes de contato especiais para ceratocone. Obrigado. Obrigado. Obrigado.